Boa galera, sejam bem-vindos. Pessoal estamos de volta e vamos fazer aí mais um vídeo do V-Rally 4, só que hoje galera a gente vai jogar no PC, vamos jogar em 4K com todos os filtros, todos os recursos ativos aí para a melhor experiência do game. Então pessoal, aqui como vocês podem ver a gente tem a resolução nativa de 4K e em gráficos nós temos aqui tudo na qualidade alta, aqui mostrar desempenho seria o contador de FPS, como vocês podem ver a gente está a 60 quadros por segundo, eu vou deixar desligado porque isso aí me atrapalha bastante. Então pessoal, a gente tem aqui o modo V-Rally e a partida rápida, eu vou selecionar a partida rápida porque a gente vai poder escolher aí as pistas que nós iremos correr. Então pessoal, como a gente fez a gameplay no Nintendo Switch, eu vou selecionar aqui o Monumento Valley, que foi a primeira corrida que a gente jogou lá no console. Dessa forma galera, a gente vai poder fazer um comparativo dos gráficos e um comparativo aí bem bacana, para a gente poder ter uma ideia, sendo que eu acho que na minha opinião aí o V-Rally 4 do PC é a melhor versão aí que saiu do game. Lembrando que ele tem para o Xbox One, Nintendo Switch e Playstation 4. Galera, uma coisa bacana aqui em definições do carro, deixa eu só virar aqui para vocês terem uma ideia, a gente pode alterar neve, personalizado, asfalto, cascalho. Como é uma corrida de terra, eu vou selecionar cascalho. Nós podemos também fazer melhorias no carro e temos também aí a ficha técnica. Ou seja galera, o V-Rally 4 é um jogo bem completo, um jogo bem bacana. Então vamos iniciar aqui, nós estamos em Monumento Valley e você que chegou agora no canal aí, seja muito bem-vindo. E eu te convido aí a estar se inscrevendo no nosso canal. Quem já é daqui do canal, já é da família, deixa aquele like aí para valorizar o nosso vídeo e não deixe de compartilhar com os seus amigos. Bom, vamos embora para mais essa corrida, vamos pisar fundo e espero que hoje eu não dê assim tanto vexame, beleza? Vamos embora lá. Eu acabei já me desconcentrando. Tinha uma briscada ali na zebra. O jogo não é fácil de jogar. O carro parece que está possuído, então fica difícil de você domar ele aí e controlar. Aqui ó, aqui é um problema. Olha, tem as Adeltas ali ó, os caras voando de Adeltas do lado direito, cara. O jogo não é difícil, basta prestar atenção ali ó, nas setas, que não tem erro. Olha, o meu botão de freio de mão acabou falhando. E aí, olha, 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 olha. E aí, olha, olha, olha. Vai passar aqui na posta. Ah, 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 ah. E aí, olha, olha. E aí, olha. Aqui ó, essa curva aqui é muito ingrata porque é uma falsa reta. Certo que você está na reta quando de repente fecha tudo e aí você acaba dando um mergulhozinho quase. Nossa, se pega de quina ali naquela pedra que tinha virado um mato. Não, dessa vez não. Vamos dar a câmera aqui de dentro ó, a gente tem uma sensação bacana. Pessoal, jogar Monumento Valley à noite é muito louco. Você não enxerga nada, você só enxerga o que os faróis permitem aí que vocês vejam, tá? Detalhes, se quebrar o farol nem adianta terminar a corrida. Lembrando que pra gente estar ativando aí ó, ligando e ligando as luzes que tá com o botão Add. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, One dass'm inédito. Vamos lá, gente. Vamos lá,aha. Atenção! Muito difícil controlar o carro... Bom, terminamos essa aqui. Eu não acredito que eu cliquei em começar de novo. É isso mesmo? Eu dei essa? Não, não, não dei essa. Pessoal, vamos escolher agora aqui ó, uma corrida de montanha, vamos descer uma montanha, a gente tem uma montanha na China, na Romênia, que parece ser bem louco, este é um vale com cenários únicos, a lendária estrada, transferência, não conheço essa estrada, tem muitas curvas sino não, curva, estou fora, vamos jogar na China, vai, circuito bem, bem louco, tem aqui, a gente tem a opção de subir e descida, é claro que eu vou de descida, a gente tem sal limpo, nebuloso, vamos retornar pessoal, vamos na Romênia mesmo porque eu queria só curvas, vamos aqui mesmo, vamos jogar aqui as 18 horas, chovendo, então a gente vai descer a montanha debaixo de chuva, já com o início aí da noite, a gente tem aqui a BMW, a 3 séries, temos o Mitsubishi, eu vou de BMW, porque eu acho BMW um carro muito da hora, apesar que se eu tivesse grana não compraria uma BMW, mas beleza, temos aqui pessoal definições de carro, ele está marcado aqui como asfalto, vamos iniciar isso aí, estamos na Romênia, numa corrida de montanha, e a gente vai descer isso aí a mil por hora debaixo de muita água, vamos ver aí quantas vezes eu vou bater, quantas vezes eu vou capotar, mas está valendo pessoal, a gente faz a gameplay aí, não para competição, a gente faz aí é mais para mostrar aí para os nossos inscritos como está o jogo, e fazer uma análise aí, prévia tá, acho que tem que ser mais forte que o outro cara, opa, segura, olha como estica, bom, vamos na moralzinha, que a gente não conhece o caminho, bom, vamos para cá, aqui vocês vão, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Ainda bem que não é aquele guarda de rio marcado com fita lá no mundo mito vallet. Não, a gente tinha ido para lá embaixo. Muita curva pessoal e não dá para acelerar. Muita curva pessoal e não dá para acelerar. Até que a gente não foi tão ruim. Vamos para a próxima corrida. Pessoal a gente já jogou uma na terra. Já jogamos uma de montanha e chovendo. Vou escolher aqui bug. Vamos jogar aqui de bug. Na neve, eu espero que eles tenham escolhido aí. O circuito certo. Aqui ó, Sibéria. Vamos embora para a Rússia. Vamos jogar na Sibéria. Tem aqui neve às 8 da manhã. Céu limpo. Bom, vamos jogar no período da manhã. Para a gente poder ter uma noção aí de como ficou o cenário. Bom, se na terra já é difícil chovendo também, imagina na neve. Olha a fusqueta. Beetle bug. Aqui nós temos os outros carros. Mas é claro aí que a gente vai de fusqueta. Mesmo porque esse fusca aí ó, cara, tá bem louco. Então, vamos dar um look aqui nele ó. Que da hora que ficou, cara. Ficou bacana esse fusquinha. Pneuzinho de neve. Vamos lá, vamos iniciar. Agora estamos na Sibéria, na Rússia. Vamos fazer uma corrida de bug galera. Eu optei por 8 da manhã. Parece que tá meio escuro. A visão de dentro. A gente pode desligar. Um balde aqui. Que vai dar ruim Bom, são 4 voltas em uma corrida de circuito Só o problema é que eu fico falando E ai eu não prestando atenção na direção E acaba dando ruim Lembrando outra coisa galera Esses ícones que estão aparecendo ai no canto Embaixo ai do velocímetro Na verdade ai são partes São peças do carro Estão verificadas Então quanto mais vocês baterem Mais vai zoar o carro E ai 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 A ultima volta Vamos ver se a gente consegue fazer um peito legal Agora Vamos lá E ai E ai E ai E ai E ai Bom A primeira volta a gente fez 57 Ah Eu sempre erro ali Eu queria ver o último time ai da volta Mas não deu Bom Bom Vamos fazer uma ultima agora Pessoal Pessoal Eu vou optar aqui por ver rallycross Vamos jogar ai na China E vamos jogar a noite aqui ó As 23 horas Pessoal Eu quero lembrar vocês Que o canal tem um grupo ai no discord Quem quiser adicionar lá e fazer parte do nosso grupo O link ta ai na descrição Beleza Então a gente vai de Fox Porque Fox é nave Fox é um carro bem louco Eu lembro bem que tinha o Fox No Need for Speed Underground ai do Playstation 2 E eu Sempre falava que eu era moleque né Na época eu falava caramba Hoje eu vou comprar um carro igual a esse Só porque tem no Need for Speed Vocês vê como é a propaganda né A propaganda é uma do negócio Bom vamos lá China ver rallycross Corrida final É a nossa ultima corrida também Eita ele bateu todo mundo ali Eita ele bateu todo mundo ali Acabei saindo de traseira O avião passou a milhão O avião passou a milhão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.